Oi, 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 quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ na... A cara do Madela é o Fabela Revela, porra, dá um close Ela falou que iria falar mas... Ela falou que ia maputaria e... Eu também Ela falou que quer envolver amiga E... Eu falei, vem E... E quando eu... Ai cara, agora eu fiz aqui Oi, oi, oi Enquanto eu bota pica nela, ela chupa a amiga As duas foi revezando, assim foi a noite todinha Ao teu botar, botar, bota, botar, pica nela Bota, bota, pica nela, ela chupa a amiga Ela chupa a amiga Ela chupa a amiga Quem tá no top da cachorrada É ele mesmo É o DJ nada A cara do Madera é o Padre, ela revela, porra Dá um couro Ela falou que é uma putaria E eu também Ela falou que quer envolver a amiga Eu falei, vem Enquanto eu... Oi, caralho, agora eu tô aqui Oi, caralho Enquanto eu boto a picanela Ela chupa a amiga As duas foi revezando Assim foi a noite todinha Enquanto eu bota, 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 bota Picanela Ela chupa a amiga As duas foi revezando Assim foi a noite todinha Foi a noite todinha Foi a noite todinha Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ela chupa a vida, ela chupa a vida, ela chupa a vida Quem tá no top da cachorrada é ele mesmo, é o DJ não